Mandando um grande abraço a todos vocês que estão assistindo o programa Tempo Extra dessa noite Lembrando vocês que hoje é a última quinta-feira que o programa Tempo Extra entra no ar Nós vamos fazer os programas a partir da próxima terça, às 21h No mesmo horário, mas o programa vai rolar somente nas terças-feiras, não mais nas quintas Nas quintas vocês vão ter o morro na resenha aí, tá bom? E vamos compartilhando aí, vamos mandando coraçãozinho Vamos mandando aí positivo, quero ver positivo quem estiver gostando do programa Pra poder, é, eu saber que vocês estão curtindo o meu trabalho, curtindo o programa Tempo Extra aí Vamos lá? Quero chamar pra vocês agora, sem demora, chamar pra vocês agora, sem demora Os meninos do Resenha, do Jardim São João Que estão fazendo um trabalho maravilhoso aí na várzea da cidade de Guarulhos E com um time novo, com um time competitivo As comunidades aí, Soberana, Santos Dumont, Vila Rica, Jardim Lenise, São João, Seródio, Aroldo Veloso, Ponte Alta, Nova Cidade Quero que vocês aí curtam o programa, mandem abraços pra nós aqui Mande comentários, façam perguntas, tá bom? Pra gente poder desenrolar o programa aqui e ficar bacana Vai mandando positivo aqui, vai mandando coraçãozinho Que o programa vai começar, é agora Quero chamar pra vocês, sem demora O Wesley, o Wesley do Resenha Futebol Clube Chega aí meu parceiro, senta aí Valeu, obrigado pela presença aí Escolhe uma cadeira aí, sem chiclete de preferência Quero chamar pra vocês o Du O Du também tá aqui, o Du aí Com a galera do, galera de São João aí O Du, chega aí O Du não, o Flávio O Flávio tá chegando E o Rony também tá chegando O Du não pôde vir O Du não pôde vir Mas Du, tá sendo bem representado aqui Pela galera aí, pelo presidente Pelo Wesley aqui Prazer imenso fazer esse trabalho aqui Pra Várzea da cidade de Guarulhos Quero agradecer vocês aí Por terem recebido o meu convite aí E estarem aqui, né? Pra fazer essa resenha legal Quero que você, primeiramente, Wesley Cumprimente a galera aí Que tá te assistindo E daqui a pouco nós vamos passar O Flávio e depois Vai aí o Rony também Mandar um abraço pra galera Fica à vontade Não esquece da esposa Que tá fazendo aniversário Qual é o nome dela? Evelyn Evelyn Ó, não deixei ele esquecer Tá? Eu cobrei ele aqui Logo quando ele chegou nos bastidores E eu quero aqui Mandar um grande abraço pra você Um especial abraço pra você Muitos anos de vida Muita saúde Né? Segura o menino aqui Porque, meu Tá jogando bola O domingo realmente Vai ficar meio complicado Mas Ele vai chegar todo domingo Pelo menos pro almoço aí Vamos lá Vai lá Manda um abraço pra todos Boa noite a todos Quero agradecer a oportunidade Belo programa Futebol e samba e resenha Futebol e samba e resenha Isso aí Isso mesmo Fica à vontade aí Cumprimenta a galera que tá te assistindo aí Que você divulgou Isso mesmo Boa noite a todos aí Obrigado pelo convite A família resenha agradece O Boné Já diz tudo, né? Show de bola Gostei do Boné É resenha, futebol e samba É o nosso lema Já pode deixar aí, Boné, né? Já pode deixar comigo, Boné Depois eu mando um pra você do programa Opa A minha própria Agradeço Vamos lá Vamos ver quem tá curtindo o programa aqui Daqui a pouco a gente vai falar com os meninos aí Eu quero mandar um grande abraço pro Caio Vinícius Que tá aqui nos assistindo O Léo Didião O Robson Rodrigues O Márcio Bengala Márcio Bengala, grande abraço Silvan Soares Eduardo Stalt Parabéns aí pro 9 de julho 64 anos de fundação Carlinhos Brasa Beijo no coração de todos aí da família 9 de julho aí da Casa Verde Eu não sabia da festa Se eu soubesse eu tinha ido aí Mas não sabia Quando eu fui ver já tava nas redes sociais aí Vamos lá Alexandre Alves Semifinal Sai de baixo 33 do Bela Vista Fioravante 12 horas Já tá mandado o recado Abaixa o som Vamos lá Bola na cabecinha meu parceiro É isso aí Márcio Luiz Antônio Botelho Romarinho Valeu Romarinho Romarinho Santos Roberto Moura Valeu Roberto Obrigado Elenita Mota Eduardo Rodrigues Afonsinho Júnior Afonso Júnior Grande abraço aí Parabéns pelo projeto aí com as crianças também Pelo seu filho que joga futebol Uma bola redonda também Rayane Brito Parabéns Não, peraí Não é aniversário de ninguém aqui Pô, peraí Regi 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 Marques Janaína Silva Teca Júlio César Cruz Julião Futebol Clube Jardim Planalto Cês têm que vir aqui também Vamos fazer contato aí Vamos lá Vamos contando as histórias aqui Aquele abraço Pagode Aí sim Vai ter pagode daqui a pouco Bom, daqui a pouco a gente volta aqui falando com o pessoal Que tá aqui curtindo a gente aqui Se eu falar algum nome aqui que cês conhecem que é da área lá Pode me interromper Pra poder a gente fazer a resenha com eles Janaína Janaína, minha prima Família Buscapela Abraça aí Começa a resenha O Robson Rodrigues também Tá aí com a gente É um amigo nosso Janaína Legal Bacana Vamos lá Conta um pouco Quem é que vai contar um pouco da história A história Onde tudo começou Da história maravilhosa aí do Resenha Futebol Clube de São João aí E meu É muito legal estar com vocês aqui E a história agora o espaço é de vocês Pode ficar à vontade aí Enquanto eu dou uma olhada aqui Obrigado Então, onde tudo começou A gente tem um time lá na empresa Lá onde a gente marca jogos E eu não tinha adversário Aí eu falei Vou marcar um jogo com vocês Vou trazer meus amigos aí E vai ser difícil, hein Aí os caras dão risada Falei Então pode trazer Aí eu juntei só amigos Pra fazer esse jogo lá Aí os caras gostaram da ideia Depois do jogo a gente teve uma resenha lá A gente faz Os caras gostaram da ideia Abraçando Pra fazer todo mês um jogo E a gente marcar O intuito não é nem um jogo O intuito é a resenha depois Isso é o maior intuito da gente E é o mais prazeroso É a resenha O importante é a resenha Não é à toa que o nome do time É a resenha Até um abraço pro pessoal da Continental Também que tá É, fica à vontade Aí vocês estão vendo aqui também O pessoal que tá curtindo Eles fazem parte dessa história da gente aí Show de bola Isso é muito bacana E o esporte é isso aí O esporte é pra trazer Fazer amigos, né E ir pra campo Pra disputar com lealdade Jogar bola Que sempre assim Eu prego muito isso no futebol Porque sempre joguei bola E graças a Deus Eu nunca saí correndo de campo nenhum Porque eu sempre respeitei meus adversários Esse negócio de fazer gol E querer tirar sarro da torcida Não vira Faz o gol E fica de boa Comemora E tal Já era E daí agora eu quero contar um pouco da história do Flávio Falavão Conta um pouco da sua história aí E daí Você joga no clube ou você só participa? Na verdade é o seguinte A resenha Eu sempre levo dois culers pro jogo É o culer A e o culer B O culer B É o souvenir Que tem tori de frutinho O culer A É o culer da cerveja Então O meu objetivo é chegar no jogo Dez minutinhos Eu vou pro culer O culer A Ficando na resenha O culer ali Exatamente Sábado agora a gente tem jogo aqui no The Carlos Convidar todo mundo pra estar lá O culer A vai estar lá Pro juvenil Pro pessoal que é atleta Tem um monte de atleta no clube O nosso time tem um monte de atleta profissional Da Indonésia Tailândia E Oman Então O culer A A breja O culer B O jogador O que é o torino Eu normalmente só jogo dez minutos Sábado mesmo Dez minutinho E o jogo é contra quem sábado O pagodinho que marcou Não sei contra quem Também não